E aí é DJ Samuca, deixa o baile embrazado Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Tá confirmado, esse é o DJ Samuca que deixa o baile embrazado Tá dando um tremeli Tô ficando embrazado Ai, 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 não me imita, balança o rapo Então balança tremendo, gemendo, olha a brisa batendo, me dando Então balança tremendo, gemendo, olha a bunda batendo por cima de mim Deu tremeli, fiquei embrazado, olhando as novinha, balança no rapo Então balança tremendo, gemendo, olha a brisa batendo, me dando Então balança tremendo, gemendo, olha a bunda batendo por cima de mim Deu tremeli, fiquei embrazado, olhando as novinha, balança no rapo Deu tremeli, fiquei embrazado, olhando as novinha, balança no rapo Ai, 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 ai Então balança tremendo, gemendo, olha a bunda batendo por cima de mim Deu tremelique, fiquei embrasado, olhando as novinha, balançando o rapo Deu tremelique, fiquei embrasado, olhando as novinha, balançando o rapo Então balança tremendo, gemendo, olha a brisa batendo, me dando o rapo Então balança tremendo, gemendo, olha a bunda batendo por cima de mim Deu tremelique, fiquei embrasado, olhando as novinha, balançando o rapo Deu tremelique, fiquei embrasado, olhando as novinha, balançando o rapo Tchau, tchau, tchau Tchau